Amém Senhor! Oh! Somos Tu és Senhor! Amém Senhor! Eu vou as franches A conversa De mim Didi Todo O teu perdão E te dizer que você me ensinou O que é o amor, o que é o amor, o que é o amor Disse que eu ensinei os olhos, que eu me ensinou Mas não me mostrou Onde estava a paz E na decepção, abri teu coração Evitado o sofrimento de amor Como se entregou Eu disse que você me ensinou Mas não te quero mais Nada vai acontecer Eu tenho rara do seu amor Deus te amou Ele mudou por meu coração Ele vai se dizer Ele não existe amor Como você Jesus Oh, aleluia Aleluia, Senhor Nada vai acontecer Nada vai acontecer Nada vai acontecer Então Deus iniciou Todo mundo a ser Jesus Oh, que recebeu esse amor De glória a Deus aí Aleluia Jesus O mundo ensinou Mas Não se mostrou O que salva mais E na recepção Abre meu coração Eu vi na cruz Sou o primeiro de agosto Hoje me sinto recorregado E ao Cristo do mundo Não te quero mais Não, não, não Não te quero mais Nada, nada Vai no seu Ará, não me sinto Esse amor Que mudou O meu coração Ele vai dizer Que não existe amor Como você Jesus Não, não me sinto Não, não me sinto Nada mais O seu Para me sinto Não, não me sinto Aleluia 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 Nada vai Se separar Esse amor Esse amor Que mudou O teu coração Ele vai Deus te abençoe, Deus te abençoe.